Salve, salve galerinha do PS2016, MyClub, estamos aqui de novo no nosso canal, MonsterABC10 Vim mostrar aqui o novo empresário, Derby de Milano É o novo aí, acabei de ganhar as duas contra o computador, depois tenho que fazer o desafio online Galerão Martin Silva, galerão do Vasco Olha lá, Derby de Milano Vamos ver aqui quem vai vir nessa roleta O filme do Milan está muito fraquinho, está fácil Quem puder deixar aquele like lá, dá aquela curtida aí no canal, dá aquela força, adiciona aí para a gente jogar junto Aqui Vamos ver quem vem Olha, 40% hein 41% de bola preta, legal Faz tempo que eu não vejo a bola preta hein galera, faz tempo Vai ter bola prata também Só faltava cair na prata né, aí é muita sorte, mas caiu ainda na dourada, pelo amor de Deus Tá difícil né Famini É bom jogador, mas não era quem eu queria não Vou deixar ele aí Tá certo É isso aí galera, até o próximo vídeo aí, vou fazer a Copa Desafio contra o computador E depois vou tentar rodar lá o 100% a bola preta, beleza Fica com Deus aí, até o próximo vídeo aí Firmeza galerinha, fui!